Pois é, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida minha, e ao mesmo tempo o senhor me cedesse aí dois minutinhos de uma entrevista, para a gente falar um pouco a respeito do Jotinho, é possível, ou o senhor acha que esse assunto já se tornou assim, porque para nós, por exemplo, para nós, para nós, então eu queria fazer um vídeozinho com o senhor para me colocar no meu portal, exatamente tratando desse assunto, porque a questão do Jotinho, eu estive fazendo entrevista com ele, eu entrevistei ele, mas não achei consistência no diário dele, eu já falei num programa de rádio, quando eu falei que não achei consistência, muita gente ligou, porque a gente participou do debate lá, então muita gente ligou para mim, como é que você faz um negócio desse e tal, você é um homem velho daquele, já idoso, você quer desqualificar, não, não se trata de desqualificar, mas quem lida com a história, você tem que ser responsável, você não pode estar jogando fatos sem você ter provas, eu não trabalho sem ter provas, e eu queria, exatamente dentro desse contexto, eu vou até filmar aqui, se o senhor permitir também, Ok, então tudo bem, estou aqui com o nosso pastor Israel de Araújo, eu cheguei a ler o seu artigo, o senhor falando a respeito da história do pastor Jotinho, a gente sabe que para nós seria importante demais, ter um José Rodrigues, autor dos hinos da Rafa Cristã, como uma pessoa original, então isso aí nos encheria de glória, de gozo, e o pastor Israel foi a fundo dentro dessa pesquisa, e eu queria que o senhor registrasse para a gente, por exemplo, dentro da pesquisa que o senhor fez do pastor Jotinho, o que de verdade existe do pastor Jotinho? Olha, eu creio que de verdade nada, praticamente nada, porque o primeiro ponto que tem que se considerar, que a afirmação dele, ele afirma que é autor, autor, então no que se tratando de música, uma coisa é autor, no caso de Jotinho, por exemplo, autor, uma coisa é autor, uma coisa é tradutor, outra coisa é aquele que coloca a música numa letra, tem tudo isso, tem que se considerar isso, então ele começa de cara dizendo que é autor, porque se ele dissesse que era o, foi o, tradutor, no caso, fez a adaptação para aquele hino, sem incluído na Rafa Cristã, aí eu acho que não, não precisaríamos fazer nenhuma verigação, praticamente. Por que? Porque isso é possível, apenas, ele estaria dando crédito, olha, essa música que pertenceu ao hinário Salmos e hinos, pertenceu ao hinário lá dos Estados Unidos, hinário da Suécia, foi, era cantar, e foi preciso fazer uma versão, enfim, e eu fiz uma versão do hino para colocar na Rafa Cristã, ok? Esse é o primeiro ponto. Ocorre que não é nada disso, porque aqueles hinos todos, as letras foram traduzidas nos seus idiomas originais, em inglês, em sueco, aqueles cinco, seis, né? Isso, são seis anos, seis anos, então, é, a primeira premissa já cai por terra, Certo? Ah, aqui, o Facebook, sabe muito bem do que eu estou falando, certo? É, o leigo, é, é como, por exemplo, infelizmente, certas coisas colaboram para o desconhecimento do povo. Na Rafa Cristã, é, vamos falar assim, é, a sigla do, 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 a sigla de uma pessoa. Aí, o que nós achamos que aquilo ali é o autor. Isso. A Rafa Cristã com música já faz diferença um pouquinho disso aí, coloca de um lado o compositor, do outro lado que fez a adaptação, o que deu, colocou a música. Pra começar. Algumas pessoas perguntam, ah, quer dizer, então, que, porque que ele não faz nada com o PLN, que é o Paulo Leão Macalão? Na verdade, a maior parte do exílio que ele coloca, que é colocado, ele, que é colocado, lá, é porque ele é o tradutor. Isso, é isso, eu já, inclusive, o domingo do Sina Daniel, que é essa implicação. Ele é o tradutor, eu estou, eu estou. As pessoas, não vou dizer, não é má fé das pessoas, vão dizer, olha, esse é o hino aqui do pastor paulo e macalão se vai ver igual não é até mesmo se atribuíram para de frida que não é dela estou fazendo lá o livro sobre a vida dela onde eu vou colocar toda a produção literária da posição musical dela e vou botar realmente quem que é o hino que foi realmente o hino que ela fez a tradução do sueco do inglês para o português então ao fazer um levantamento está os ídolos que já tinha de ser o autor todos eles foram os que foram traduzidos do inglês para o sué a maior parte do inglês e foram inclusos principalmente no primeiro inário evangélico brasileiro que é chamado salmos e hino da igreja convencional não é simples a gente não temos tudo eu vou mostrar para o igreja os sinais está lá onde esses ídolos originais e eu fiz essa esse levantamento de caindo por indo e coloquei até na internet a prova de cada um dos ídolos que falou inclusive com a melodia melodia que é continuou sendo usada aqui né agora aí o joitinha inventou inventa histórias é é relacionado com a autoria aí aquelas histórias doidas malucas que de repente tava debaixo do do pé do pé de pitomba e tal e encontrou-se cama frida enfim tá babado é a gente começou a desmontar isso também por causa da 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 outra outra aspecto que a gente tá falando do zino né com certeza do zino mas tem a é eu não me não no meu foco não é não é eu sou um zino mas se for a se vão pesquisar a rede das histórias dele da pessoa dele do que ele conta que nasceu isso nasceu lá é na verdade ele disse que nasceu judeu né nasceu lá israel em 1910 documentos que nós foi levantado nada disso é verdade que eu lá poder botar na internet de pastores que conhecem a história dele que ele tem uma história ruim aqui no rio de janeiro certo é exatamente e que na verdade a gente quando a gente fala de uma pessoa que não é pastor joitinha ninguém tá bem querendo querendo denegrir a imagem dele a gente é o que acontece o seguinte as pessoas perguntam assim pra que não faz alguma coisa chegou a ser pastor infelizmente o povo brasileiro é credo demais não sei se eu sou um povo brasileiro nós somos credos acreditamos demais muito simples é ao invés muitos muitos é antes de convidá-lo enfim é telefona pra cá pra cpd quer saber informação se a gente dá informação aí não convidam eu isso que tem que ser feita mas a sua matéria contribuiu muito pra isso contribuiu e de quase que arrefeceu com certeza de medida arrefecer outra coisa como a como a rede social hoje é muito movimentada então a notícia sai de um lado pro outro então isso valeu muito para colaborar com o que o senhor estava falando eu disse assim pastor joitinha de uma coisa como é onde o senhor escreveu a letra desse hino por exemplo número um era chuva de graça tal aí o senhor escreveu aonde esse hino disse não meu irmão naquela época a gente ia para a bodega comprava tantos tostões de açúcar eles enrolavam naquele papel grosso e a gente escrevia naquele papel é uma coisa sem uma coisa sem consistência porque como historiador a gente quer pegar a coisa lá do do nascimento nascedor sobre isso aí eu vou me atrever a falar uma coisa que ele com muito cuidado porque é eu vou fazer algumas ressalvas eu não sou psicólogo mesmo que fosse a menos que ele fosse meu paciente para ser eu dar um diagnóstico diagnóstico então tem que tomar todo esse cuidado como pesquisador como historiador sim eu posso caminhar agora sobre essas histórias dele é provável não estou afirmando porque ele afirma não estou afirmando mas todos indícios falta dizer eu não sou profissional da área mas isso é todos indícios de uma doença chamada mitomania mitomania com mitomania é aquele que se insere em histórias verdadeiras que não é dele então você vai saber se quiser um pouco se a pessoa quiser saber um pouquinho que seja isso minha internet já de cara diz um pouco que que é isso mitomania né então existe isso pra mim pra minuto eles eram volta a dizer não sou é um profissional sobre escola na minha área sou historiador então a acontece que a gente pode afirmar que ele não está sendo diagnosticado por mim ah ele é maníaco ele é doido nada disso não estou afirmando o que ele é dizendo que essas histórias de tudo é coisas a gente sabe pela pelo conhecimento que ele tem que são são comportamentos de mitomania certo maravilha foi eu sei que foi